Apóstolo Neuci José Rorato, presidente do MBCV, pastor de mais de 3 mil pessoas, teólogo, presidente do Ministério Internacional Juarde, conduz uma igreja apostólica com a visão na restauração completa de cada indivíduo nas áreas material, espiritual e social. Recebam com muita alegria, apóstolo Neuci José Rorato. Se sua vida manda padrões de justiça, vem de Deus o governo para você. Se sua vida emana princípios, você tem uma conexão, porque a graça, a graça vem do alto, mas a verdade brota da terra, a graça é o favor divino que potencializa o seu dom, sua capacidade, suas virtudes, suas energias, mas a verdade, a verdade brota da terra. É o que sai de você, é o que credibiliza você para seu sucesso ministerial. Porque as coisas que necessitam serem materializadas, precisam de sementes, precisam de modelos, precisam de padrões. Amém? Então é dessa maneira que Deus, que Deus age. E lá no Êxodo 19,9, olha o que disse aqui, e eu quero ver se consigo tornar prático isso. Então disse o Senhor a Moisés, eis que eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e também para que sempre te creia, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então, meus amados, como é que então se vê isso aí? Olha como é que o líder se credibiliza. Quantos querem ter crédito diante de Deus? Então escute e olha bem o exemplo de Moisés. Só tem autoridade quem reconhece. Moisés levou a queixa do povo para Deus. Como Deus ama a todos, Deus então disse, eu virei a ti em uma nuvem, e eu falarei contigo. O povo vai ouvir a minha voz, mas a conversa é entre nós dois. Para que o povo saiba, que assim como você me obedece, o povo terá que também te... Então à medida que você, líder, é submisso ao seu superior, os seus vão também seguir o exemplo. Porque essa forma, isso contagia. Amém? Então é dessa maneira, e ali já desde o começo, no governo teocrático, Deus deu essa maneira de gestão. porque Deus será Deus para cada um à medida da disposição dele de aceitar os princípios. Por exemplo, eu creio em Deus, mas não obedeço os princípios. Que Deus você tem? Isso não funciona. Olha aqui, vou fazer uma comparação, que hoje temos que trabalhar a igreja, tem que se acordar para isso. Quantos aqui trabalham dentro da empresa? Agora eu faço uma pergunta, dentro da empresa quem manda, é o seu patrão que paga o seu salário, ou é o sindicato? Você sabia? Você sabia que as igrejas estão assim? Tem muitos líderes dentro da igreja, quem é que investiu? Quem é que acreditou? Quem é que oportunizou qualificação? Quem é que deu um crédito para ele cuidar de um grupo? E logo, o pastor já não serve mais para ele, ou a visão daquela igreja não serve mais para ele. Isso é o Espírito do mundo. Vamos para Provérbios 28, verso 1, a seguir. Essa palavra Deus nos deu para o ano? Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como o leão. E olha por causa do quê? Por causa da transgressão de uma terra, são muitos os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e entendidos, a terra subsistirá por longo tempo. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa que não deixa trigo nenhum. Então aqui, isso aqui serve para o governo, serve para a igreja, serve para a família. O homem pobre que oprime os pobres. Homem pobre, homem pobre que oprime os pobres. Um governo pobre, o homem, e no homem está a gestão, o governo. Então, o homem que governa, que oprime os pobres. Temos um exemplo desse último governo, de 14, 16 anos para cá, e vemos esse exemplo. Então é como chuva impetuosa que não deixa trigo nenhum. se continuasse mais quatro anos, misericórdia, estaríamos pior que a Venezuela. O Brasil hoje ainda é refúgio de venezuelanos. Amém? O homem pobre de entendimento, pobre de visão, pobre de temor a Deus, pobre de amor ao próximo, pobre de uma gestão divina, porque os governos podem receber sim de Deus, porque eles estão desempenhando uma função criada por Deus, porque estão em uma posição de autoridade, e toda autoridade foi instituída por Deus. E quando o governo não é corrupto, ele tem de Deus sabedoria sim. Amém? Que Deus tenha de nós. Então é hora da igreja se acordar. O justo é intrépido como o leão. Então é tempo de nós nos posicionarmos contra as ideologias. Querido ou querida, que tem a ver isso com você, tudo a ver, porque você trabalha com criança que está sendo distorcida a cabeça. Que estão pondo dúvida nela que sexo ela é. E Deus criou o homem em dois modelos apenas, o ser humano, em dois modelos, macho e... Amém? E se você fica calado, olha o povo calado ficou aí com respeito a política de gênero, e fomos descobrir no ano passado que não era constitucional, não era legal e não era curricular. Trouxemos um procurador da república que trouxe na nossa igreja de uma palestra. Que cada pai se posicione diante da direção da escola e não aceitar essas coisas, porque isso é maligno. E já haviam comendo essa cartilha há dois anos no nosso estado. Então, é a vez do justo se posicionar. É a vez do justo provar se é justo ou não, porque o justo é intrépido como o... Então, o justo... Põe o verso 2 aí. os justos e os homens prudentes e entendidos vão restaurar e fazer subsistir e melhorar a condição do nosso país. Amém? Agora, a prática da justiça é só para Deus ou é para quê? Quero dizer para os irmãos, nada que se faz dentro da igreja é para Deus. É tudo para nós. Até o louvor é para nós. Porque quem canta, quem canta, a oração é para quem? É para Deus ou é para nós? A palavra é para Deus ou é para nós? A comunhão é para Deus ou é para nós? O obedecer a palavra torna Deus mais rico ou faz com que Deus então cumpra as leis que Ele estabeleceu que quem abençoa é? Temos que entender que nós temos as instruções de Deus e tudo o que fazemos é para nós e tudo o que deixamos de fazer é para nós que o deixamos. Amém? É assim que funciona o reino. Ah, eu vou eu vou para Deus vou fazer algo para Deus. Não, você vai fazer para você mas é uma é uma obediência que vê vamos para Miqueias capítulo 6 verso 8 Ele te declarou ao homem o que é bom e que é que o Senhor requer de ti senão que pratiques a justiça ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus Ele te declarou ao homem o que é bom Amém? Quantos querem o que é bom? Nós não estamos em luta pelo que é bom? Não é a nossa luta contra nós mesmos que está o mal e o bem lutando nessa batalha e o homem já traz como herança ser mal ser mal e ser mal e o Senhor declara ó homem quer saber o que é bom para você? Pratique a justiça Pratique a justiça porque a justiça é a justa retribuição que justiça é exatamente você vai receber o retorno sem alteração sem desvio do seu merecimento Pratique a justiça ame a benevolência ame fazer o bem e terceiro ande humildemente com Deus pois quem anda em humildade está debaixo de proteção quem se submete está debaixo dessa proteção divina amém mas vamos para um lado prático aqui não me deram a hora eu vou até o fim então eu não estou vendo o relógio aqui eu não sou pregador não tenho uma linguagem fácil mas eu tenho uma linha de pensamento que provoca as pessoas a pensar e se eu cheguei onde cheguei foi questionando buscando respostas eu busquei eu encontrei algo assim por que será que lá em pleno deserto Deus então dá para Moisés leva Moisés ao monte e mostra o tabernáculo e recomenda tu me construirás um tabernáculo vê faça de acordo com como eu te mostrei e tudo que eu te mostrei mas em pleno deserto se lá não era moradia deles não era o lugar eterno deles não era o lugar de descanso não era o lugar que Deus prometeu levá-los e eu um dia desses olhando meditando nisso mas tem algo interessante aí Deus tira um povo debaixo de uma escravidão lá do governo do Egito e agora leva para a terra prometida que eles seriam donos gestores administradores senhores mesmo dando todos os mandamentos e lá eles teriam que se organizar como nação e aí Deus deu então o modelo do tabernáculo então eu entendi que quando ele dá esse modelo é para ensinar sobre gestão organização significados postura até funções cerimoniais princípios para ensinar como as coisas funcionam e não só isso mas mostrar que para uma boa gestão e uma visão apostólica quando Deus dá uma visão uma direção não pense que eu me enganei a trazer essa obra muitos anos porque Deus me mostrava o que fazer eu buscava alguém de fora para fazer e hoje eu descobri que tudo que Deus me dá para fazer está tudo junto comigo já só que tem que ter a coragem de buscar a pessoa delegar para a pessoa dar espaço para a pessoa amém capacitar a pessoa só imagino como é que Moisés ficou quando ele vê aquelas obras de arte que somente um estilista podia primeiro fazer um modelo e o senhor diz não se preocupa eu tenho as pessoas cheias do meu espírito que farão cada um a sua parte então uma visão apostólica oportuniza não tem medo de ter os desafios e oportuniza os valores que estão no meio do povo a serem desenvolvidos a serem garimpados amém se eu fosse pensar eu até digo para os irmãos tem três ministérios que eu pessoalmente não exercitei lá dentro a dança o louvor e a juade eu nunca fui na frente mas ministrei para líderes no começo mas a visão é de Deus ah não se o pastor não pode ele fazer tudo não se faz nada então isso é visãozinha de religiosismo de centrar tudo em si então Deus deu isso aí para mostrar amados porque Deus é Deus de ordem e Deus governa aonde existe justiça e um dos padrões de justiça é dar a cada um tanto a gente acha que justiça é apenas dar o que ele o que ele merece o que é material porque trabalhou não é dar a cada um o que merece da vocação que já tem para desenvolver isso é justiça sabia se você se você ver um chamado que poderá ir mais longe que você não eu vou me livrar dele porque ele é um risco para mim é esse é o religiosismo essa é a política do religiosismo que opera em 90% das igrejas é exatamente assim se fizer o levantamento aí quantas igrejas tem mais de um pastor por que que não tem mais de um tem medo de perder ou se tem é um só para fazer enterro que Deus tenha de nós e ele tem para não ir longe amados deixar muita coisa para trás então a visão de reino a visão de reino é um governo para todos em que todos os dons todos os ministérios todas as vocações e virtudes que nasce e que tem no meio do povo deve ser oportunizado espaço mas nós temos que aprender é o equilíbrio porque o sistema religioso e os religiosos de dentro da igreja querem até saber para onde vai o dízimo quero dizer para os irmãos o dízimo não vai em construção não vai em ampliação não vai nem em aquisição o dízimo é para manter os chamados é para manutenção do trabalho por exemplo única coisa que o MBCV ali faz para os que estão trabalhando na joad aí alguns deles não é todos é ajuda de custo para eles o mais esses eventos eles que se viram amém é dessa maneira que se cria sustentabilidade mas não foi largado assim se viram não foi ensinado foi ensinado então essa essa visão que temos aí essa integridade integridade a visão contar vamos todos repetir integridade a visão contagia se você não tem multiplicado resultados reveja sua integridade a sua liderança amém essa faixa etária de 7 a 17 é uma parte do corpo não é um corpo é uma parte e nós temos que a joad não criou o MBCV o MBCV criou a joad assim como os outros ministérios que pedem a joad é para atender essa necessidade não é para criar uma nova igreja dentro de uma igreja que já existe amém o cabeça é um é um só Jesus o sumo pastor o sacerdote o sumo sacerdote ele é o senhor e nós temos que aprender a caminhar juntos eu sei que não é fácil quando comecei quando tive a coragem de abrir para múltiplos ministérios quando eu vi eu tinha múltiplas igrejas no mesmo espaço só para os irmãos eu gosto de falar das coisas que que não deram certo nós temos um setor lá que é o setor esportivo que temos a escola nós chegávamos a ter quatro cantinas para usar o mesmo espaço então a cantina da escola o recreio dos alunos a cantina dos jovens para o culto de sábado da noite cada um tinha sua cantina com todos os seus apetrechos aí tinha a cantina da juade e qual era a outra a outra do escolinha de futebol e ainda mais eventos sociais que tinha que montar a quinta daí e o pior que ninguém respeitava ninguém quando não tinham que reclamar reclamavam do lixo iam olhar lá se tinham recolhido o lixo aí fui desmontando fui desmontando desmontei apenas preservei um espaço para os as coisas pessoais hoje nem isso aí eu não dou essa liberdade não alguns ainda tem porque eu não cheguei lá temos que aprender sermos um corpo os membros estão a serviço do e juade é um membro fortíssimo de muito poder de solução de influência de solução para as famílias mas é na unidade do corpo porque senão só atinge a criança e ela fica bem enquanto está ali inclusive se não tiver essa unidade acontece o que está acontecendo no meio da restauração de droga adição por exemplo a restauração da droga adição já foi a falência que as pessoas em casa de recuperação que é um spa só se mantém limpo enquanto está lá por quê? porque apenas entretem e não ensinam a ressocialização a reprofissionalização a se redescobrir a se corrigir o pastor Luiz estava comigo é ontem lá no meu sítio que eu tenho uns recuperando lá e entre dois não se entendiam não olha eu não quero sair daqui porque eu quero me recuperar mas eu não quero trabalhar com esse cara aqui não me bota até limpar esteira com o de gado aí que eu vou mas eu não quero rapaz quem é teu pai construtor que teus irmãos fazem tem empresa de construção o que que você trabalhava em construção o que que ele estava trabalhando construção não queria e o designo dele é construção e agora vou trocar o designo por esterco de vaca não justamente é esse é esse o teu tratamento pois foi ali que você se conflitou com seu pai e seus irmãos que tu arrumou motivo para se jogar a gandaia e sobrou o que sobrou em você então agora a reconstrução é dessa maneira você vai ter que reconstruir sua vida fazendo aquilo que você não gosta amém ah o religioso quando se depara com isso não é melhor separar não tem problema é ali que vamos tratar visão apostólica trata trata problema não se liva de problema visão apostólica é inclusiva não é exclusiva não excloi ela inclui amém é dessa maneira o senhor é cabeça de um corpo que tem muitos membros uns uns de honra outros de tesouro uns com linda representatividade outros tem que estar escondido toda a verdade é paralela e no momento que nós entendemos isso nós vamos também aumentando ampliando o nosso governo lá em primeira coríntios capítulo 12 verso 4 mostra algo interessante 4 ao 7 a diversidade de dons é isso que o cristianismo não entende querido os religiosos porque a gente chama de cristão mas não sei se dá para dar esse nome mas vamos ver os religiosos os religiosos que eles não entendem e são contra a diversidade de dons mas o espírito é que mais a diversidade de ministérios serviços mas o senhor é o que mais a diversidade de operações eventos mas é o mesmo espírito que opera tudo em todos e agora qual é o resultado para que e a cada um porém é dado a manifestação do espírito para um proveito então enquanto nós não formos de utilidade pública temos muito que aprender amém enquanto você não for que seu ministério seja proveitoso que venha somar edificar na visão de seu líder na visão da igreja porque Jesus é a porta das ovelhas mas o pastor é a porta da igreja ah Jesus me falou vai ver se falou com o teu pastor primeiro amém muita gente veio falar comigo pastor o senhor falou comigo sobre isso olha aguarda aguarda um pouco porque ele ainda não falou comigo e o pior que o religioso quando alguém vem em nome do senhor ele treme as bases ele está falando em nome do senhor você é um líder o que? alguém de fora falar no seu rebanho se teu rebanho tem problema Deus vai falar é com você não com a desculpa a expressão que leva o nome de intercessora mas é mais fofoqueira que intercessora amém os padrões de justiça nos dão base amém nós podemos ver os padrões de justiça de de Jó veio a acusação dos seus amigos e toda a prova que ele passou mas como ele tinha consciência que ele praticava a justiça ele até disse ainda que Deus me mate eu ainda confiarei nele e qual foi o resultado que ele teve no final? Deus deu tudo em? dobro e mais quem tem sua vida construída em cima de padrões de justiça não vive se queixando dos problemas que tem ainda mesmo assim com problemas que tem procura sempre ser solução na vida dos outros o exemplo de Jó também enquanto ele orava pelos seus amigos Deus restituiu tudo em dobro para ele amém e mais lá no mesmo capítulo aqui vamos verso 11 a seguir 1 Coríntios 12 11 mas um só e o mesmo espírito amados todos aqui devemos estar no mesmo se você veio de tão longe com certeza espero que foi o mesmo espírito o espírito que eu trouxe amém e ao você voltar para seu local seu ministério leve o mesmo espírito um só e o mesmo espírito opera todas essas coisas distribuindo particularmente ou individualmente a cada um como quer e olha o que mais porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros do corpo embora muitos formam um só corpo assim também é Cristo pois em um só espírito todos nós fomos batizados em um só corpo quer judeus quer gregos quer escravos quer livres e a todos nós foi dado beber de um só espírito amém então meu querido minha querida se algum conflito se alguma alguma situação tem se criado e não está tendo solução revise a direção vem de vamos todos a direção vem de cima de baixo vem a formiga e Deus é Deus de princípios muitas vezes nós erramos e vamos continuar errando mas não intencional porque como é que a gente prova que está crescendo é quando não repete mais os mesmos erros amém então as vezes vem um grupo que estão tão unidos tão tão crentes tão fervorosos tão desejosos tão cheios de boas intenções e a gente esquece de examinar quem está por trás ou como nasceu aquele grupo e aí começou muitos e terminou porque deixa eu fazer um princípio porque que as coisas terminam assim deixa eu sou muito prático se a minha pregação o dia que eu não conseguir pregar para o lado espiritual social e material eu vou parar porque nós somos uma tricotomia nossa vida tridimensional e Deus nos vê num todo amém porque que esses frutos de rebelião não dão certo e agora eu pergunto se não deu certo no lado espiritual poderá dar certo no lado político social se toda verdade é verdade é onde quer que esteja amém porque que chegou onde chegou essas ideologias esquerdistas porque nasceram da rebelião do abuso do se empoderaram foram descobrindo a força que tinham e o Brasil é que paga e nós é que pagamos a conta assim como nós como cidadão brasileiro estamos pagando a conta dessas desses governos errados nós como igreja poderemos estar pagando a conta de dar abertura para grupos que começaram errado amém os pastores lerem essa palavra ficamos em pé quero fazer uma oração obrigado obrigado pai por esse expediente obrigado pela tua presença obrigado pelo teu espírito obrigado pela boa obra que o senhor começou no ano de 1994 nessa visão de trazer solução para essa faixa etária de 7 a 17 anos obrigado pelas vidas que o senhor também convenceu também convenceu para vestirem essas armaduras espirituais e assumirem esse compromisso esse chamado e também ter como designo dado pelo senhor obrigado por essas vidas obrigado pelas igrejas que tem dado abertura pelos pastores que tem acreditado obrigado pelos frutos porque o senhor não fizer frutificar ninguém vai querer levar para ter junto de si em seus ministérios eu abençoo a todos e peço que na continuação deste evento a tua graça continue usando a instrumentalidade de cada um que estará ministrando e que o espírito esteja dosando ao nível do entendimento e capacitando a cada um para que a cada ano possamos todos nós aperfeiçoar para ter melhores resultados e abranger um nível maior na sociedade sendo solução para as famílias e para as igrejas também em nome de Jesus peço-te estas bençãos amém Nossa Senhora Aplausos 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 Aplausos